Com o avanço da tecnologia, as fake news e os deepfakes têm se tornado uma preocupação crescente, afetando tanto indivíduos quanto instituições. Além de distorcerem a realidade, essas práticas podem gerar graves consequências jurídicas para quem as propaga. Para entender melhor os riscos que envolvem a disseminação dessas informações falsas, fomos conversar com o delegado responsável pela Polícia Civil de Itatiba. Fake news é notícia falsa. Então, a pessoa participa de um grupo de WhatsApp, recebe uma notícia falsa e replica. Nesse caso, a investigação vai recair sobre o administrador do grupo, que recebeu essa notícia falsa e replicou tanto o fake news quanto o deepfake, que eu vou explicar na sequência. Então, a fake news seria notícia falsa. Deepfake é notícia fraudulenta, é alteração da verdade. Eles utilizam, geralmente, inteligência artificial. Por exemplo, para fraudar a voz de um candidato ou candidata. E também pegam o fato e distorcem esse fato de forma fraudulenta, ampliando para outras pessoas. Para combater notícias falsas e fraudulentas durante a eleição, o Tribunal Superior Eleitoral criou o Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia. O Centro tem como objetivo combater as fake news, mas também ter mais seguridade e proteger os direitos digitais e também a democracia. Uma das principais funções do Centro é ajudar os tribunais regionais eleitorais a fiscalizar a utilização regular de inteligência artificial durante as campanhas. E as investigações para esses tipos de crimes, que envolvem notícias falsas e fraudulentas, são extremamente técnicas. E também precisam e necessitam de tecnologias avançadas e de uma equipe especializada. Tem todo um aparato tecnológico para rastrear esses vestígios digitais e a pessoa vai ser responsabilizada. No que concerne a candidatos e candidatas que se valerem de deepfake ou fake news, poderão ter seus mandatos cassados. Certamente, então a pessoa que fez essa informação errada, falsa ou fraudulenta, ela é responsabilizada perdendo até o seu mandato caso for eleita. Exatamente. Tanto candidato quanto candidata. A investigação, mesmo após as eleições, ela vai continuar. Ela é muito técnica e esse centro integrado que o Tribunal Superior Eleitoral implementou, para unir os esforços exatamente para rastrear quem fez, quem está por trás dessa fake news e desse deepfake. Durante o período eleitoral, o TSE oferece um canal em seu site específico para denúncias de fake news ligadas a eleições. Mas se caso preferir, a vítima de informações falsas pode procurar a delegacia. A pessoa que foi vítima, tanto de fake news quanto de deepfake, tem que vir até a delegacia de forma imediata para o registro. Em cima disso, nós já encaminhamos os ofícios ao Poder Judiciário e as operadoras de telefonia para fazer a rastreabilidade.